Uma antologia da performance na sua relação com a tecnologia remete-nos para a imagem do próprio corpo humano pensado como máquina. São vários os autores que desenvolveram esta analogia a partir do modelo maquínico de decifração do mundo proposto por Galideu. Desde Descartes, no seu Tratado do Homem, no século XVII, a Leibniz, o precursor teórico da computação, que vai considerar a constituição do corpo humano como um infinito de máquinas, em Manadologia, 1714, ou Lametrie, com o Homem-Máquina, de 1747, onde conclui que o homem, tal como qualquer animal ou planta, é uma máquina. Diz ele, detenhamos-nos, pois, mais promenorizadamente nos mecanismos da máquina humana. Todos os movimentos, vitais, animais, naturais ou automáticos, se processam devido à sua ação. Não se retrai manicalmente o corpo como que fulmina a terror diante de um inesperado precipício? Não se fecham as pálpebras na iminência de um golpe? Não se retrai a pupila sobre o efeito da luz do dia para proteger a retina? Apesar destas teses polémicas, à altura, terem as suas limitações, uma vez que o corpo como organismo supera o mecanicismo em complexidade e plasticidade, o que é, desde logo, evidente na sua adaptabilidade a novas circunstâncias, ainda hoje a noção de performance mantém esta analogia a uma mecânica perfeita. Processo evidente na performance atlética, ou numa noção de virtuosismo artístico, mas também à performance de qualquer homem, desde a esfera pública à esfera mais privada, o que alguns autores como Benoit veem chamando de ideologia da performance. No campo artístico, este homem-máquina continua a ser sublinhado hoje na arte cyborg, cardenal, ou produzido em ambientes virtuais na internet. Mas, voltando atrás no tempo, algumas das performances vanguardistas do início do século XX procuraram evidenciar o movimento maquínico produzido pela Revolução Industrial e por uma panóplia de novas invenções como a eletricidade, o telégrafo, o avião, os automóveis, o cinema. A vida da cidade torna-se o centro neverálgico destas invenções, tornando-se-la próprio palco para a modernidade, como o demonstra bem o homem da câmara de filmar de Vertov, mas também metrópolis de Fritz Lang ou tempos modernos de Chaplin. Em 1909, Marinette irá desenvolver as suas Poupets électriques, perseguindo a estética precursora do texto de Kleist de 1810 sobre o teatro de Marinettes e o teatro de Alfred Jarry, que num dos atos do seu Hugo Roi, 1896, usará Marinettes. Procura-se assim não só ser moderno, como destruir os pilares da arte burguesa por uma arte tecnologizada, carnavalesca e ao mesmo tempo de guerrilha. O corpo, como conjunto de técnicas, passa a ser um instrumento da comunicação artística, dando forma a uma arte manifesto performática e ao mesmo tempo propagandística. Bala criará a sua Machina Tipográfica, em 1914, onde 12 pessoas procuraram representar a alma das diferentes peças de uma prensa tipográfica rotativa. Vários criadores, desde Craig, que criou o conceito Super Marionette, a Prompoly, procuraram abolir o próprio performer humano. Azari criou o Manifesto do Teatro Futurista Aéreo, em 1919, que deu origem ao balé aéreo, onde, a partir do seu avião, atirou cópias do seu texto pelos ares, ao mesmo tempo que produzia sons estranhos através de uma máquina de ruído. No futurismo russo, Molavetsky assinou Vitória ao Sol, onde incluiu figuras maquínicas semelhantes a marionetes e elementos geométricos. Fulganger irá desenvolver as suas danças maquínicas e Mayer Old, as suas desces da biomecânica do homem de corbata maquínico, misturando a fisicofilia enunciada por Marinetti com um metaglorismo teatral que levou a criar máquinas de representação. A Barhaus irá procurar uma nova unidade entre a arte e tecnologia, aí irão criar-se figurinos que faziam com que a figura humana se metamorfoseasse num objeto maquínico. mecânico, como a dança de varas coreografada por Schlimmer, onde o movimento das varas prolongava o corpo da bailarina. O modernismo artístico, a par de outras tendências, criou assim não só criaturas não-humanas de representação, como levou atores e bailarinos, músicos, etc., a contracenarem com elas. Criou verdadeiras máquinas de palco, móveis e complexas. O próprio conteúdo das peças vai-se tornar maquínico e repetitivo, sintético e veloz, dando lugar ao que Ortega e Gasset chamarão em 25 a desumanização da arte. A peça de Karol Kapek Errur, onde nasce a ideia de robô, será encenada nessa altura, tendo como suporte cénico um filme. A sociedade pós-industrial fez uma passagem de uma sociedade mecanizada para uma cultura eletrónica a uma escala global. Os sistemas computacionais estimulam a expansão do corpo e da mente humana. O corpo e a identidade desmaterializam-se numa possível visualização e multiplicação, prosseguindo o que Marinetti tinha desenvolvido no seu manifesto de expansão do homem e o reino da máquina em 1916. Louis Fuller e Cunningham procuraram, por exemplo, desenvolver uma dança com recurso já computacional. Ascot desenvolverá uma performance denominada Telenoya, muito mais tarde, em 1992, onde durante 24 horas os artistas do mundo inteiro produzirão uma criação coletiva através de várias vias de comunicação, telefone, videofone, internet, fax, para trocar imagens, música e poesia. Em 1995, começam-se a criar espetáculos em tempo real na internet, com o apoio de videoconferência, que são verdadeiros laboratórios de experimentação coletiva participada por artistas, bailarinos, músicos, como Maggie Lovebites, de 1995. Outros bailarinos trabalham com o seu duplo virtual. Cláudio Pinhares produziu um teatro computacional, onde o ator real interagia com o que ele chamou um hiper-ator. Começam a criar festivais como The London Dance Umbrella, ou, muito mais tarde, o festival Cyberformance. Orlan e Stellark tornaram-se referentes destas temáticas do corpo expandido, através da tecnologia. Orlan, pretendendo criar uma crítica à representação masculina do corpo ideal, irá desenvolver uma noção de arte cardenal, através de video performance, em que a câmera regista a transformação real do seu corpo, através de cirurgias plásticas transmitidas, primeiro via satélite, para várias galerias, e mais tarde, via internet. Stellark desenvolverá diversas performances, tendo por base uma teoria evolucionista-bode humana, considerando que um corpo aparelhado, cyborg ou bionauta, será a salvação da humanidade na falência do mundo biológico e ecológico. Cria-se assim toda uma noção de Metaformance, como a denomina Cláudio Gianetti, numa ideia de espetáculo extra-real, onde a presença física tenderá a ser substituída por uma presença digital, um corpo-interface. Esta espetacularidade, contudo, tem vindo a ser contrariada por espetáculos imbuídos de uma lógica de exclusividade, intimismo e mesmo clandestinidade, como os robôs invasores de Igor Straumeyer. Nestas performances mantêm-se, com algumas mutações, uma lógica dominante desde o romantismo para o Meta, que é assente tanto num princípio de primitivismo como de futurismo, numa lógica de exclusividade, interação e participação, de comunicação e individuação, de intimismo e espetacularidade, enfim, de grotesco e sublime. Em Portugal podemos ver esta vertente expressa de uma forma mais conceptual no facto macaco usado por Almada Negrejo na sua conferência futurista ou nas danças com os manequins próprios das posições surrealistas. Uma relação mais árdua será desenvolvida pela poesia visual e experimental portuguesa, Ernesto Meli Castro escreverá mesmo livros como a Poética dos Meios e a Arte Hightech e Inovar. Na sua exposição retrospectiva em Serralves, denominada O Caminho do Leve, em 2005, irá mesmo apresentar duas performances tecnológicas, a performance A, denominada Incomunicação à Distância Guerra, assente-se em todo um jogo de incomunicação através de telemóvel, e a performance B, pensar, fotografar, igual a paz comunicante, onde assenta em fotografias dos próprios espectadores da própria exposição e performance. Contudo, o desenvolvimento desta expressão não tem sido nem muito continuado em Portugal, nem muito eloquente. Temos alguns picos de atividade que parecem ser muito má expressão dos movimentos internacionais e que surgem a partir de debates teóricos que procuram inseminar a arte nacional. Neste registro desenvolveu-se na Gulbenkana, em 87, uma conferência sobre a arte e tecnologia e, mais tarde, três anos mais tarde, em 97, uma conferência internacional sobre tecnologias e mediação, coordenada por Teresa Cruz. Neste mesmo ano, a ZDB arranca com o Festival Atlântico, o Festival de Arte, Performance e Tecnologia, onde estarão nomes como Stellar, que apresentará aí Parasite, Orlan, que já havia estado em Portugal nos anos 70, a convite dos performance portugueses, e que volta agora a apresentar a sua arte carnal numa conferência e exposição fotográfica denominada My Body is My Software. Dos portugueses destaca-se Paulo Henrique e o grupo Pogo Teatro, o primeiro tratando a temática da identidade através do recurso à tecnologia, os colunos desenvolverão uma crítica à sociedade televisionada. Em 1998, Mercúlio no Futuro tentará novamente esta abordagem tecnológica, com nomes como Dumb Type e alguns portugueses. Em 2001, os Encontros à Carte convidam Robert Ashley, o Zíglo e Rui Horta, que apresentará Pixel. No Porto, Capital da Cultura, 2001, estrear-se-á Alexator XPTO Cosmos 2001, de Pedro Barbosa. O Lab 10 da Real acolherá uma experiência de Miguel Clara Vasconcelos, denominada Lab SESH, onde este se propõe criar um triângulo de intérpretes, espectadores e usuários de vários locais da rede na internet. E, no colina de 2013 e 2004, surgem algumas experiências de bailarinos interagindo com plataformas interativas. A Irlander Elias, por exemplo, vai fazer uma outra proposta no Capitals, a que chamou uma Network on Network, uma rede fora da internet. Lionel Moura desenvolve os seus robôs pintores e, mais recentemente, recuperando a peça Rour, criará robôs atores. Eunice Gonçalves Duarte, no seguimento do seu contato com o trabalho low-tech de Igor Stromaier, desenvolve a performance digital, a história clandestina, em 2010, com transmissão por via internet, permitida através de um código restrito em circuito fechado. Outro projeto, como, por exemplo, o projeto TXT-Steven-Jürgen, Fernando Calritte e Fernando Nabais, tentará fazer um diálogo entre um corpo físico e um corpo virtual de texto. De um modo geral, o que podemos dizer é que parece que a mediação imediata da performance através da internet ainda não domina os palcos da programação portuguesa. Mais avançada parece ser a relação entre arte e ciência. Em suma, no decorso deste ano, por exemplo, dos anos 90, do século XX, até esta passagem para o século XXI, há toda uma noção de corpo que se altera. Dizia Alexandre Mel, num artigo de 93, que os portugueses pareciam não ter corpo. O corpo não tem lugar nos discursos correntes e dominantes na sociedade portuguesa e, por isso, tudo se passa como se os portugueses não tivessem corpo. 20 anos passados, num novo artigo sobre a mesma temática e com depoimento também de Alexandre Mel, a noção de corpo mais orgânico parece agora ser o centro da produção artística portuguesa. Como irá acompanhar a performance tecnológica é uma questão em aberto. Esperemos que as teses de Virílio, sobre uma arte do futuro, o que ele chama a era da demonstração, em que já não há limites para a experimentação e em que qualquer laboratório farmacêutico pode criar novas identidades no novo expressionismo, não estejam certas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.